Opa, aproveitando que é a série multímetros também, né, nós temos um outro aqui, ó, como já falei na outra série dos multímetros, né, aqui, ó, bem bacana, ó, mede a tensão aqui, ó, de 200 milivolts até 200 volts, né, ou até 1000 volts DC, tensão alternada, né, de 200 volts a 750 volts, e corrente contínua, ó, de do... No caso aqui daria 2 miliampéres até 20 miliampéres, ou de 200 miliampéres a 10 amperes, e a resistência, né, ó, médio beta e de diodos, né, continuidade de diodos também. Nós distribuímos essa marca aqui também, né, revenimos bastante, e qual que é o diferencial desse multímetro aqui, ó, que além de eles serem iguais aos outros, né, ele tem um diferencialzinho aqui, que é isso aqui, ó, ele tem o BIP, E gera um sinal piloto digital também, em caso de bancada, é muito útil, né, medir pulso, medir onde seguir circuito, saber de onde vem, tal, ó, muito bacana, né, um ótimo instrumento, barato aqui, E ele lembra o meu xodó aqui, ó, antigão, que a gente usa há mil anos aqui, tá até empoeirado aqui, tá, e assim, não é porque é um multímetro mais simples, mas ele é bem eficiente, bem funcional, e o importante é saber o que você tá fazendo, né, Então, você sabe o que tá fazendo, não é um multímetro que vai fazer a diferença, tá bom, mas ele é ideal pra quem tá fazendo curso de eletricista, curso técnico, até mesmo engenharia aí, tá, um ótimo multímetro, e isso é uma super precisão, tá, um multímetro digital, não é um true RMS, mas resolve, se medir 12 volts aqui, pode ser com true, sem true, você vai saber que tem 12 volts lá, tá bom, ó, e com o sinal sonoro aqui, É um ótimo equipamento, tá, vai um multímetro, uma ponta de prova aqui, um manualzinho português, uma bateriazinha pra dar um início de carga aí, pra você ver, começar a usar ele aí na bancada, tá bom, ou em campo, né, Ótimo instrumento, tá bom, gente, bacana, ó, alcance de todo mundo aí, e é isso aí, ó, nós vendemos ele e o kit também, vai com nota fiscal, garantia, e suporte também, Se caso tiver alguma necessidade de uso aí, tá, deixa só, deixa uma perguntinha no campo de perguntas aqui, e responde na medida do possível, Então, Ó o diferencial dele em relação aos antigos aqui, Mas é isso aí, Um abraço aí, até a próxima aí, valeu aí, Tudo de bom aí, boa sorte aí, hein, Não vai colar na prova não, que é feio, hein, Depois leva choque aí, Um abraço aí, tchau, tchau. Tchau, tchau.